Estamos aqui diretamente do campo do Pigs, da Moita do Meio, com a treta Eduardo, que joga no Estrelinha. Eduardo, o que fazer para o Estrelinha virar esse jogo, já que saiu ganhando de 1x0, perdendo de 1x0? Vamos aumentar no segundo tempo agora, tentar correr mais, tentar empatar, sair daqui pelo menos com um empate. Já é um grande resultado, nós estamos jogando fora de casa, o time deles é bom, mas a gente vai tentar agora organizar ali, conversar com o treinador, para a gente tentar pelo menos um empate. Pois beleza, valeu. Nós estamos trabalhando com o apoio de Aguigara. O jeito segue lá no Instagram, certo? Inscreve-me. Tamo junto. Valeu.